O que é o seu coelho hoje? Quem? Rapaz, não. Conversei, não. Qual é o seu dedo, hein? O que não sabia? O que é o valor? Qual é o valor? Só mais uma coisa, José. Producia um... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí